Música Oriundo de uma família alentejana, Dino Meira, nasceu em 1940 na cidade de Espinho. Iniciou a carreira musical no Brasil e chegou a ter um programa de televisão nos Estados Unidos. Artista de variedades, era famoso junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, porém o verão era dedicado às romarias pelas aldeias de Portugal. O sucesso das canções tornaram-no um dos artistas mais estimados da época. Tónio Carreira, por exemplo, chegou mesmo a dedicar-lhe um álbum. Dino Meira foi responsável por inúmeros êxitos. Quem não se recorda de meu querido mês de agosto, de Voltei, Voltei ou de Mentira, Mentira, deixou-nos há quase 18 anos, mas as canções continuam em temporais. E foi lançado agora, em vésperas do aniversário desta ausência de Inameira, este disco chama-se Tributo, está aqui na minha mão, Tributo e recorda todos os êxitos do artista que nos deixou a ser demais. E o Tributo parte precisamente de um grande amigo de Inameira, que hoje vai aqui recordar-nos algumas das cantigas especiais. Um aplauso para o José Reza e vamos ouvir o Vibrar. E à noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim, tão negro, 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 a culpa não é tua. Se o meu destino é assim, tão negro, 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 a culpa não é tua. Nasce o trigo que é do campo, amor, andorinhas nos beirais. Nascem ilusões perdidas, nasce o medo de viver, amor. Só não nasce em mim coragem, amor, 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 coragem para te esquecer, esquecer, esquecer. E à noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim, tão negro, 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 a culpa não é tua. Se o meu destino é assim, tão negro, 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 a culpa não é tua. Trabalha lá longe e distante, o imigrante não iria sem parar. Com a camisa desbotada, de madrugada lá vai ele trabalhar. Nas horas difíceis da vida, pega a guitarra e começa a tocar. Canta versos antigos, canta modinhas do seu lugar. E aos domingos se afesta um português em qualquer lugar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Zum, 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 pega no copo, bebe lá mais um. Zum, 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 pega no copo, vamos lá cantar. Alei, 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 alá. Nem tudo é mar de rosas, nessas terras tão famosas de Aleimar. Moras no estrangeiro para ganhar, vendiro e a vida melhorar. Ser imigrante é ter coragem para ir e voltar. Chegará a hora da partida, mostrar um sorriso, mas por dentro a chorar E aos domingos se afestam o português em qualquer lugar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Zum, 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 pega no copo, bebe lá mais um Zum, 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 pega no copo, vamos lá cantar Voltei, voltei, voltei-me lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Voltei, voltei, voltei-me lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá Ainda ontem eu pensava e sonhava cá voltar Ai, eu já não suportava ficar longe do meu mar Agora já estou aqui, já me passou esta dor Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor Voltei, voltei, voltei-me lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Voltei, voltei, voltei-me lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá